E aí, gente? Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Vocês devem ter acompanhado aí, se vocês viram, os últimos vídeos que eu estou numa fase de não estar conseguindo ler muito e não escolher livros que me façam ficar viciado e que realmente me deixem com aquela vontade de continuar lendo. Então, hoje eu tô aqui pra ler um livro, que na verdade são 15 histórias diferentes. Então eu vou meio que estar fazendo 15 leituras, de uma vez só, com vocês. E o objetivo é, cada vez que eu terminar uma das histórias, um dos contos, eu venho aqui e falo a minha opinião, falo o que é que eu senti, sem spoilers. E, no final, ver o que é que eu achei num todo dessa experiência. E o objetivo principal é que eu gosto muito do livro e que eu fico viciado e que essas histórias curtas me ajudem a ler bastante. E eu tô muito ansioso, porque além de ter todo esse objetivo aí, eu vou ter o meu primeiro contato com o Joe Hill. Porque o livro de contos que eu vou estar lendo, essas 15 histórias, estão dentro do livro Telefone Preto e Outras Histórias, que é o novo lançamento da HarperCollins, que inclusive, caso você não esteja sabendo, o Telefone Preto vai ser adaptado pra um filme. E aí, eu nunca li nada do Joe Hill, caso você não saiba. O Joe Hill, ele é filho do Stephen King, pois é. Então, assim, expectativas altas, porque eu já sou bem fã do trabalho do pai dele. E já ouvi falar muito bem dos livros do Joe Hill também, principalmente porque ele é bem referência, assim, no sentido de literatura de terror e horror. E de histórias curtas também, porque ele escreve bastante contos. Então, eu tô muito ansioso pra essa leitura. Espero muito gostar. Espero muito que esse livro me tire desse limbo que eu tô, de não conseguir ler nada direito. E as leituras nenhuma tá sendo assim, me prendendo. Então, vamos torcer pra que sim. E outra coisa também, são 15 histórias de terror, mas eu não sei se são todas de terror. Mas tem de terror também. Além de eu ler 15 histórias de uma vez, eu vou ler 15 histórias de terror. Talvez eu fique um pouco maluco. E eu tenho uma dica também pra dar pra vocês, caso vocês tenham interesse, depois de verem o vídeo e verem a minha opinião, e queiram comprar esse livro, e queiram pagar mais barato por ele, vocês podem utilizar um link que tem aqui na descrição, que é uma parceria da Amélios com a Amazon, que eu tenho. E ela dá R$19,90 de cashback em qualquer livro vendido pela Amazon. Então, você pode clicar aí no link, aí você vai ser redirecionado pro site da Amazon, compra o livro, esse livro aqui, e aí você vai receber um cashback de R$19,90. Então, isso vai abater bastante o valor do livro final. E aí, vocês já podem comprar o livro num valor mais barato e ler. E a gente já fica preparado pro filme. E é isso aí. E de qualquer jeito, se você não quiser usar essa ferramenta, o link pra comprar o livro vai estar na descrição. E aí, depois que vocês verem minhas opiniões, vocês podem utilizar pra comprar. Deixem logo o like e vamos, né? Vai ser assim, uma leitura, uma atualização. Uma leitura, uma atualização. Então, esse vídeo vai ter 15 atualizações. Vai ser a maior quantidade de atualizações de leitura que eu já fiz em um único vídeo, eu tenho certeza. Espero não coringar. Ou coringar de uma maneira boa. Por causa do livro. É isso aí. Primeiras impressões. Queria já dizer que o Joe Hill, ele é um autor muito precipitado. Porque o nome desse primeiro conto é Melhor Estreia de Terror. E é o primeiro conto do livro. E pra mim, foi uma ótima estreia. Então, eu não sei se foi uma jogada ali na organização, mas funcionou. Porque eu fui muito surpreendido positivamente. É uma história sobre um cara que ele tá meio que organizando um livro de terror. E ele se depara com essa história. Sobre uma menina que acaba sendo sequestrada e acontecem algumas coisas com ela de uma forma bem bizarra. Então o livro já começa assim, super pesado. Porque a descrição da violência que ocorre nessa história que o cara tá lendo é bem pesada. E aí ele vai atrás do autor dessa história porque ele quer publicar. E aí começa a acontecer o livro. E aí acontece o conto. É super curtinho, obviamente, porque é um conto. Mas mesmo sendo curto, eu achei ele bem aprofundado em vários assuntos. E não era o que eu tava esperando. Porque, sei lá, ele aproveita aqui pra falar até sobre o próprio ato de escrever coisas de terror. E escrever histórias de terror. Eu até marquei essa parte porque eu achei muito interessante. E é muito interessante a jogada que ele faz no final com essa coisa de... Escrever e gostar de ler e ter contato com histórias de terror. E ao mesmo tempo, vivenciá-las, talvez. É só isso que eu queria dizer. Mas já me ganhou aqui. A escrita dele também é muito oficiante. A escrita dele também prende bastante. Então, começamos muito bem, galera. Eu só parei aqui pra atualizar, mas eu já vou voltar pra ler o próximo. Porque até então, melhor estréia de terror do meu ano. Veio aí. Mais um terminado. Vai contar um pouco sobre como ele conheceu ela. Como foram os primeiros contatos que ele teve com ela. E também um pouco da história dele no cinema. Então, é um filme que fala bastante sobre cinema. Sobre paixão por cinema também. E sobre luto. E sobre mortes repentinas. E que a gente fica revoltado quando esse tipo de coisa acontece. Também é bem emocionante o final. Eu achei bem triste. Mas, ao mesmo tempo, foi tudo muito bem amarrado. Ele tem esse negócio meu de terror. Porque, querendo ou não, é uma história de fantasmas. Mas não no mesmo tipo do primeiro conto. Então, eu já tô gostando que tá tendo uma diferença bem grande, assim, do estilo de um conto pro outro. E isso acaba deixando o ritmo de leitura ainda mais rápido. Porque são histórias completamente diferentes uma da outra. Estou ansioso pra ir pra terceira. Inclusive, vou pra ela agora. Gente, eu tô triste. Eu acho que eu cheguei no meu conto favorito até agora. Beleza, que eu só li três. Mas, dos três que eu li, esse foi o que mais me pegou. É, o pop art e a raciocinopse que eu posso dar pra vocês. É basicamente sobre um menino que tem um melhor amigo inflável. Ah, Lucas, como assim inflável? Inflável. Tipo, é um menino inflável. E eu não consigo nem explicar pra vocês. Mas vocês vão entender quando vocês lerem. Mas é uma viagem muito massa. Mas de uma forma muito boa, sabe? Eu achei um conto muito bonito. Ao mesmo tempo muito triste. Ao mesmo tempo muito reflexivo. Porque ele lida com essa estranheza. E de você não saber o que tá acontecendo direito. Nem o porquê. Mas isso não ser tão importante. E ele também, pra mim, descreve muito bem. Como amizade de verdade é. Ou pelo menos deveriam ser todas, no caso. E é bem bonito. Não tem nada assim de muito terror. O terror desse livro é as pessoas sendo escrotas. Que, querendo ou não, acaba sendo um dos maiores terrores. No geral, da vida, né? Então é isso. Altos gatilhos também. Mas gostei muito dele, de verdade. Porque ele é muito diferente. Então mexeu comigo. Achei ele sensacional. Galera. Estou sem palavras. Simplesmente uma das coisas mais esquisitas que eu já leio na minha vida. Pelas descrições e pelo que tá acontecendo mesmo. É basicamente um menino. Que vira um inseto gigante. É só isso que eu vou falar. Daí vocês tiram. O que acontece. Quando as pessoas veem ele. Quando ele vê as pessoas. As descrições. Um tanto quanto. Nojente. Se você tem um agonial aí com coisa de inseto. De barata. Como é o meu caso. Você vai ficar extremamente incomodado. Tipo, eu não vi a hora de acabar. Porque eu já tava ficando agoniado com as coisas. Imaginando. Que negócio asqueroso, sabe? Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Joe Hill. Por favor. Galera. Uma família meio... Caçadora. Segredos de uma família meio misteriosa. E referências pra caramba a Drácula. Tipo assim, muitas referências. Eu acho que se você já leu Drácula. Você vai ter uma experiência lendo esse conto. E se você nunca leu Drácula, você vai ter outra. Assim, dos todos que eu já li, esse foi o que eu menos gostei. Não é ruim. Mas não me apeteceu muito a narrativa dele. Não sei se é porque eu não gostei do livro Drácula. E é porque eu amo histórias de vampiro. Não Drácula o livro. Mas enfim. Não foi muito... Minha vibe é esse. Esse não teve nada de terror. Tipo assim, nada, nada, nada mesmo. Foi até... Acho que um... Um respiro legal. E eu não gosto de ficar fazendo comparações. Principalmente por eles serem da mesma família. Mas esse conto me lembrou muito a forma do Stephen King de contar histórias. Porque ele foi uma pegada meio de drama. E não de drama. Mas tipo um livro mais cotidiano, sabe? Que não acontece nada assim. Grandioso. É só sobre um personagem que é uma criança. Ele é um pouco assim... Diferente, a gente pode dizer. E a convivência dele com a família dele. Principalmente com o pai. Não sei porquê. Mas a narrativa dessa história me lembrou muito. O livro Quatro Estações, de Stephen King também. E sei lá. Me lembrou também um pouco a história de Joyland. Não sei explicar, galera. Mas me passou essa vibe. O que não é uma coisa ruim. Está longe de ser. Galera. Finalmente cheguei no conto que deu origem ao título do livro. O Telefone Preto e outras histórias. Eu tava com a expectativa alta pra ver esse. E vai ter filme. Então assim. Eu fui ler já com muitas expectativas. E infelizmente não fui decepcionado, gente. Muito bom. Sério. Até agora entrou pros favoritos. É sobre um menino. Que ele é meio que sequestrado por um cara. E levado pra um lugar lá. Que ele é meio que mantido em cativeiro. E aí tem todo esse rolê de que outros meninos naquela mesma cidade já desapareceram. E quando ele chega lá tem esse telefone preto na parede. E eu só vou contar isso. Porque o resto vocês tem que ler. E assim, cara. É uma apreensão muito grande. Apesar de ser um conto. Eu sinto que vai ser muito bom no filme. Porque dá pra eles deixarem isso bem mais detalhado do que é no livro. E as cenas. Por eles terem que fazer de uma forma mais lenta. Vai deixar esse suspense e essa apreensão ainda maior. Então minhas expectativas estão lá em cima pra ver esse filme logo. Eu tô doido pra assistir. E vai ser muito foda. Porque o final do conto também é muito bom. Então se o final do filme for exatamente igual. Vai ser incrível também. Então eu tô muito ansioso. Porque ele consegue muito passar essa sensação de suspense. De apreensão. Até agora foi o que eu me fiquei mais agoniado com a leitura provavelmente. Porque eu fiquei mais ansioso querendo ler. E eu nem senti. Eu literalmente li e quando eu vi tinha acabado. Então assim. Tô até com o meu telefone aqui que a HarperCollins me mandou. Ele tá meio desconstruído. Por causa dos correios. Mas tá aqui decorando. Porque eu amei. Cara, sério. Uma única crítica que eu tenho pra fazer é que. Teve uma gordofobia ali que eu acho que foi um pouco exagerada. E não era muito necessária. Família King, né galera? Gente, o Joe Hill vai me deixar maluco. O outro conto que eu li agora. Incrível. Esses dois últimos. Entraram pros favoritos até agora do livro. Ele construiu um suspense tão bom. E o final foi meio aberto. Só que não tão aberto assim. Porque você consegue criar as teorias. E provavelmente imaginar tudo que aconteceu a partir dali. É basicamente sobre um cara que ele trabalha numa loja. E ele é demitido. E aí vai mostrando um pouco dele lidando com esses problemas. E aí ele acaba testemunhando um crime. E aí... E aí ele testemunha esse crime. Só que é muito foda a maneira que o Joe Hill conta essa parte dele testemunhando esse crime. E o que o fato dele testemunhar esse crime vai poder causar na vida dele. E eu achei sensacional. A mesma coisa do anterior. Me passou muito essa sensação de suspensão. Essa apreensão. Apesar do personagem ser bem... Sabe? Você não conseguir sentir tanta empatia assim por ele. Mas... É sensacional a trama que ele cria a narrativa. Porque você fica viciado também. Esse foi um que eu li muito rápido. Quando eu vi já tinha acabado. Então assim... Meu Deus. Vou continuar minha leitura. Galera. Sabe a capa do Doutor Estranho? Que... Quando ele coloca a capa ela voa, né? Faz com que ele voe também por causa da capa. Imaginem isso. Só que de uma maneira muito mais bizarra. E de uma maneira mais... Não sei. Com um toque bastante trágico. Basicamente é isso. Esses meninos no começo descobrem uma capa brincando de super herói. E os dois sofrem um acidente super grave. Em um deles a capa funciona. E no outro não. E aí... Meio que isso influencia no nível de sequelas que deixou em cada um. E a gente vai acompanhando a vida de um desses. Ele conhece uma menina. E achei interessante que ele levantou uma questão sobre uma coisa que eu tava até comentando esses dias. Que é esse instinto que a gente tem às vezes do nada. Sabe quando você tá num ônibus e quer jogar o seu celular pela janela? Do nada você olha pra janela e fala... Se eu jogasse meu celular daqui... Sabe esses instintos malucos que dá na pessoa? É uma coisa assim. Só que um pouquinho mais pesado. E um pouquinho mais sério. E até que ponto isso é realmente só um pensamento. Que a nossa cabeça faz a gente ter às vezes só pra pregar peças. Ou até que ponto isso é uma coisa preocupante? Bizarro. Mas eu amei. Simplesmente um museu de últimos suspiros. Um cara, meio que um médico cientista, consegue capturar os últimos suspiros de diversas pessoas. E exibe pra quem quiser visitar o museu. Nunca pensei que eu leria isso. Mas eu achei muito interessante. E eu super iria. E é interessante porque ele faz todo um questionamento sobre o silêncio mesmo. Porque como seria como se fosse um museu do silêncio. Porque meio que não há registro sonoro do que as pessoas falaram. Ou emitiram nos seus últimos suspiros. Mas cada último suspiro é diferente um do outro. Sei lá, fiquei castelando sobre isso. Eu sou meio maluco, eu acho. Mas pegou na minha cabeça. Gente, esse tem literalmente uma página. Começa aqui. Termina aqui. E eu só quero ler um trecho pra vocês. Porque me pegou. De alguma forma, é mais fácil imaginar o fantasma de uma árvore do que o fantasma de um homem. Pensem como a árvore permanece de pé por cem anos. Alimentando-se da luz, do sol. E sugando a umidade da terra. Puxando incansavelmente a vida do solo. Como alguém que traz para si um balde de um poço sem fundo. As raízes de uma árvore cortada ainda beberão água por meses após sua morte. Tão habituadas à vida que não conseguem desistir. É óbvio que não podemos esperar que algo saiba que ele está morto, quando nem sabia que ele estava vivo em primeiro lugar. É óbvio que não podemos esperar que algo saiba que ele está morto, quando nem sabia que ele estava vivo em primeiro lugar. Isso é sobre uma árvore. Ou também pode não ser. Tô já ficando meio triplex. Alugados. Aqui, ó. Esse Joe Hill é muito perspicaz, cara. Eu estava lendo esse e eu estava tipo, ai, tá bom. E aí? Eu não sabia nem muito o que falar aqui. Porque eu estava achando bem... Ok. Tipo, não estava achando nada demais. Aí o final é super... Puf. Porque ele sabe fazer isso. Tipo, de fazer um final inesperado. De uma maneira que não fique super forçada. De que ele não entregue também muitas coisas. Mas que você fique pensando no conto depois de ter terminado. Porque você fica pensando nas possibilidades. E aí eu fiquei. Tô ainda pensando nessas possibilidades. Desgraçado. Esperto. Mais um pra lista de favoritos até agora. Esse é sobre um cara que ele tá atuando num filme. Ele tá interpretando meio que um zumbi. E ele acaba encontrando uma antiga paixão, entre aspas, da época de quando ele era jovem. E aí vai se desenrolando. Primeiro que eu amei ver essa parte dos bastidores e deles atuando num filme de zumbi. E achei sensacional a forma como ele escreveu. Parece até que ele já tem experiência com isso. E teve uma parte específica do livro que falou sobre fracassar. Na profissão dos seus sonhos. Que bateu um gatilho tão... Filho da mãe. Que eu fiquei agora pensativo. Até parei um pouco aqui pra pensar antes de falar. Porque bateu, galera. Foi de uma maneira super rápida. Porque é uma história rápida. Mas falou sobre fracassar e também sobre ficar se comparando com outras pessoas que também estão no mesmo ramo que você. Que você talvez considere mais bem sucedida que você. E aí isso é um fator importante pra onde ele está no momento que a gente começa a ler o conto. E aí o final também me deixou gatilhado. Sério, bateu muito isso. Eu não esperava. Eu tava lendo achando muito divertido. Porque era sobre essa coisa dos bastidores e eles atuando no filme e tal. Tinha até um menino, filho dessa amiga dele. Que também tava atuando como zumbi. E aí tinha umas partes até bem engraçadinhas. E aí no final, do nada, um gatilho. Fiquei super triste, gatilhado. Mas ao mesmo tempo, pensativo. Que ódio. Mas muito bom. Galera. Esse agora, penúltimo conto, foi simplesmente o mais esquisito do livro inteiro. Eu não consigo nem explicar pra vocês o que é que a sinopse é. É uma família muito esquisita. Tipo assim. A única coisa que eu consegui pensar durante toda a leitura. Que eu fiquei completamente transtornado, confuso. Mas ao mesmo tempo eu não consegui parar. Foi que eu queria muito ver um filme desse conto. Então, por favor. Não adaptei só o Telefone Preto. Vamos torcer pelos adaptarem a máscara do meu pai também. E eu consegui visualizar até a produtora que faria. Esse conto é a cara de um filme da A24, né. Sei lá. Um Jordan Peele podia pegar essa história. Uma coisa meio... Hereditária. Meio maluca, assim. Que você não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas você sabe que não tá certo o que tá acontecendo. Que tem alguma coisa acontecendo de errado e de bizarro. E você fica assim. Foi isso que eu senti. Eu não consegui explicar. Eu tô até agora... Tuque das ideias. Consegui visualizar cada cena em um filme. Se um dia fizer um filme desse conto, eu vou estar na primeira fila do cinema. Porque... Ia ser uma experiência avançaladora. Um filme desse de conto da máscara do meu pai. Galera, eu acho que esse conto foi o conto perfeito pra encerrar o livro. Porque ele é o maior de todos. E ele é o que tem mais camadas. Eu não sei nem explicar pra vocês. Porque foram muitas emoções. Em comparação ao tamanho desse... Em comparação ao tamanho dos outros. Esse realmente é o maior. Ele tem mais de 30 páginas. Mas é sobre um cara que ele vai contar uma história que aconteceu com ele. Relacionada ao desaparecimento de um amigo dele. E que também envolve o irmão dele. O irmão dele é uma criança que tem alguns problemas. Ele tem esquizofrenia e outros transtornos. Que é citado aqui no livro. E isso é um fator importante pra história também. É um conto que ele vai ser bem incômodo de ser lido. Porque os personagens são bem desprezíveis. E as coisas que eles falam e pensam também. E as coisas que acontecem no conto mesmo fazem você ficar super agoniado. Mas tudo muito bem construído. A parte do horror ali que o Joe Hill constrói aqui pra esse conto. Me pegou totalmente de surpresa. Mas eu achei muito foda e muito criativo. Apesar de eu ter pensado que poderia ser isso. Eu gostei da forma como ele fez. E da forma como isso que acontece no conto. Afeta a mente desse personagem. E de como tudo é construído. E meio que... A atmosfera de suspense tá ali presente. É uma coisa que você fica muito agoniado. Porque você não sabe o que aconteceu. E você não tem como saber também. E aí só resta você aceitar que aconteceu. E isso deixa você castelando por um tempinho. Eu terminei e fiquei castelando pra caramba. E é isso. A conclusão que eu tenho pra esse livro. Que além de tudo o Joe Hill é tão legal. Que ele deu um conto extra. Então nos agradecimentos do livro ele colocou mais um conto. E é um conto muito bom também. Que fala sobre uma máquina de escrever assombrada. Entre aspas. Então assim. Muito bom. Eu gostei muito do livro. Se você é assim como eu tava. Tá precisando de uma leitura rápida. E de um tipo de narrativa. E tipo de histórias que vão te fazer ficar viciado. Que você não vai querer largar. Porque o bom de ler contos é isso. Porque são histórias muito curtas. Então você não consegue largar. Antes de terminar cada conto. E quando você ver. Você terminou o livro inteiro. Então é interessante ler coletando. E justamente por isso. Eu acho que apesar de eu ter tido os meus favoritos. Que eu vou recapitular aqui pra vocês. Os meus favoritos foi o primeiro. Que é o melhor estreia de terror. O Pop Art. O Telefone Preto. Entre as Bases. E Bob Conroy. Volta dos Mortos. Esses foram os meus favoritos. Mas não teve nenhum assim que eu não gostei. Porque o bom de ser contos é isso. Que é uma leitura rápida. E não só por ser rápido. Mas porque não adianta ser rápido e ser ruim. Aqui é rápido na medida certa. E com uma rapidez que deixa a narrativa envolvente. Você não fica com o sentido que faltaram coisas. É mais como se você ficasse com aquele gostinho de quero mais. Mas você entende que não é pra ser maior do que isso. E era pra ser só isso aqui. Embora algumas dessas histórias eu super leria um romance inteiro sobre elas. Mas eu não vou ficar pensando nisso. Porque o objetivo é serem histórias curtas. Contos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Essa minha experiência lendo um livro de contos. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim pro canal. E ter tipo vindo atualizar vocês sempre que eu terminava cada um deles. Acho que isso ajuda também a deixar na minha cabeça. Sobre o que cada um era. E como eu me senti com relação a cada um desses contos. E aí até depois pra eu rever esse vídeo vai ser legal. Você também pode, sei lá, separar se você quiser ler dois ou três contos por dia. Ou até um conto por dia mesmo. Lê no seu ritmo e aproveita. Porque são histórias boas. E eu gostei muito. Foi a primeira experiência com o Joe Hill. E eu já achei sensacional. E já tem outro livro dele aqui que eu quero ler em breve. E eu vou ficar de olho sempre nos lançamentos de um autor. Porque não bastava eu ser fã do pai. E agora eu vou ser fã do filho também. Que bacana. Eu colocando o pão de cada dia na família. E é isso aí. Deixem um like se vocês não deixaram até agora. E se inscrevam no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão. E até o próximo. Tchau.